O conjunto de lotes da Vila Padre Itamar, no bairro São João, encheu os olhos de muita gente. Em 2005, o esposo da dona Laureci comprou um terreno, na tentativa de sair do aluguel. Mas alguma coisa dizia a ela que a história não acabaria bem. Só que eu já tinha, sei lá, estava sentindo alguma coisa que tinha alguma coisa errada. Pela minha vontade, não. Pela minha vontade eu não teria comprado. O terreno foi comprado apenas com recibo, com a promessa de que a escritura seria passada para o nome da família seis meses depois. O vizinho, Valdeci e outros tantos atuais e futuros moradores do loteamento Catarina de Sena viveram a mesma situação. Por não poder construir e solicitar serviços, a solução é improvisar. Vai ficar destino, né? Se não... Quando começou a dar andamento na obra no início deste ano, Laureci foi barrada pela ilegalidade do terreno. Com poucos documentos em mãos que comprovem a compra, ela ainda não conseguiu instalar serviços de abastecimento de água, luz e saneamento básico. Nós estamos correndo atrás, eu mesmo estou assim, incansavelmente, na Canágua, Subarão, na Celeste, pedindo por favor. Porque eu disse, um dia eu vou ter que começar a pagar imposto na minha casa e eu não estou morando, a minha casa já foi arrombada e eu não estava morando. O loteamento Catarina de Sena tem aproximadamente 100 mil metros quadrados. São dívidas antigas que dificultam a resolução do caso. A área total do que foi imaginado que seria um loteamento, ele é composto por três terrenos diversos. Desses três terrenos, até onde eu chequei, dois estão em condições de ser transferidos para as pessoas que fizeram o loteamento. Mas um deles ainda pende uma dívida entre os compradores e os donos originais. Então, para fazer a regularização do loteamento com o registro, no registro de imóveis e aprovação no município, tem que haver a solução dessa dívida do antigo proprietário com aqueles que compraram e lotearam. Como não houve ajuste de conduta entre os interessados, o Ministério Público entrou com uma ação contra vendedores e donos do terreno. Uma ação do Ministério Público não impede que os próprios moradores busquem seus direitos através de processo judicial. Se ela se sente lesada por quem vendeu, ela que pode procurar um advogado e tentar resolver a parte da indenização dela individualmente. Sandro ainda lembra que o caso de Dona Laureci, seu Valdeci e tantos outros moradores, serve como alerta para que nada seja comprado, sem que antes tudo seja checado. Quase 100% dos atendimentos que eu faço de pessoas que vêm reclamar o mesmo que esses moradores do Catarina de Sena estão reclamando, quase 100% não checou anteriormente o que estava comprando. As pessoas devem checar o que vão comprar para não se ver numa situação como essa e depois sofrer para usar o que é seu, sofrer para buscar indenização, sofrer para viver com dignidade. Obrigado. 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 Obrigado.